A CIDADE NO BRASIL Uma parecinha de piá Um iraqitã de pedra verde Macunaíma Levanta-te e anda Que preguiça Em seu discurso de posse Presidente Macunaíma Declarou Pouca saúde e muita saúde Os males do Brasil São fã O Brasil de volta a cabeça Ai, papagaio Sai daqui, urubu Onde é que eu vou parar, meu Deus Esse país que não vai pra frente A gente só vai pra trás Quer se dar bem Ai, que preguiça que eu tenho disso tudo Pouca saúde Pouca saúva Não, muita saúva Os males do Brasil São Tchau 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 Tchau